Desde as catacumbas de Paris até a base secreta britânica em Manwith Hill, aqui estão 10 lugares proibidos que ninguém quer visitar. Manwith Hill é uma base de inteligência dos Estados Unidos na zona rural de Yorkshire, no Reino Unido. Esta estação, cuja atividade está envolta em mistério, foi projetada para ajudar os Estados Unidos a planejar suas operações militares. Se sabemos disso, é graças ao denunciante Edward Snowden. Ele conseguiu penetrar os dados confidenciais desta base secreta e os comunicou aos jornalistas. Seu objetivo, como ele diz, é dizer ao público o que está sendo feito em seu nome. Edward estabeleceu que em Manwith Hill não é apenas um centro de pesquisa para tecnologia de comunicação, mas tem outros objetivos importantes. Coletar e transmitir dados sensíveis e usá-los para planejamento militar. Os documentos vazados nos últimos anos confirmam esta afirmação. Esta base britânica contribuiu para a implementação das estratégias militares dos Estados Unidos no Oriente Médio. A este respeito, uma investigação recente do The Guardian sugeriu que as informações coletadas por esta estação podem ter estado por trás do assassinato do general iraniano Qassem Soleimani pelas forças americanas em 2020. As revelações de Edward Snowden foram sérias. Manwith Hill localizaria os inimigos visados pelos americanos. Edward, como os denunciantes, foi perseguido e acusado de espionagem. Ele teve que se exilar em Hong Kong e depois na Rússia. Em 2020, lá foi lhe concedido o direito de residência permanente. Quanto às atividades secretas do Manwith Hill, elas ainda continuam em profundo sigilo. Ninguém a não ser os funcionários podem entrar fisicamente. Seria necessário um gênio da computação para penetrar virtualmente nesta fortaleza tecnológica. O Bohemian Grove é um acampamento localizado em Monte Hill, Estados Unidos. É uma floresta de mais de mil acres. Pertence a um clube privado em São Francisco, composto por pessoas poderosas e influentes que se encontram lá todos os anos. O Bohemian Grove está envolto em mistério e lenda. E é inacessível a intrusos, porque a segurança está no seu ponto mais alto. Suponhamos que um homem se aventura perto desta área proibida. Ele quer romper a segurança e entrar nesta zona, onde os homens mais poderosos do mundo se reúnem para participar de eventos de entretenimento. Primeiro, ele terá que escapar da patrulha militar que guarda os limites do Bosque Bohemian, durante todo o ano, para defender o acesso aos curiosos. Estes soldados de guarda têm à sua disposição todo tipo de ferramenta sofisticada de vigilância. Detectores de movimento, sistemas de alarmes sensíveis à vibração, visão noturna e câmeras de imagem térmica. O visitante é perturbado por todo esse aparato. Se ele tiver muita sorte e tiver elaborado um plano sólido, pode escapar da guarda ou afastar suspeitas e ver o que está acontecendo neste clube. Isto já aconteceu. Na verdade, houve algumas infiltrações bem-sucedidas no passado. Entretanto, não importa o sucesso do empreendimento, o intruso é sempre descoberto e apreendido. Hoje, a segurança foi reforçada ao ponto em que qualquer intrusão é impossível. Até hoje, o Bohemian Groove continua realizando reuniões e gerando uma multidão de rumores. North Brother Island é uma ilha no East River Sound, na cidade de Nova York. Sua história é tão breve quanto fascinante. Parece que esta ilha resiste a qualquer assentamento de vida humana. Até o século XIX, permaneceu desabitada. Ali reinava a paz e o verde. Somente aves de várias espécies haviam se instalado ali. Um dia, ali foi decidido construir um hospital para isolar doenças contagiosas. Foi construído para isolar pacientes e usado para pacientes com varíola e tifoide. Porém, um centro de desintoxicação lá foi construído, mas escândalos de corrupção levaram ao seu fechamento. Veteranos de guerra também povoaram a ilha alguns anos mais tarde, mas foram embora por falta de moradia. Esta série de eventos foi agravada pelo afundamento de um navio a vapor que encalhou ao largo da costa da ilha. Mais de mil pessoas perderam suas vidas. A ilha está agora deserta e fechada para o público, mas a vegetação prospera e uma grande colônia de aves vive lá. Bangar é uma aldeia abandonada na Índia, no estado de Rajasthan. Há um forte construído no século XVI, no qual restam hoje apenas ruínas. Esta cidade abandonada tem uma história terrível e, segundo a crença local, é habitada por espíritos malignos. Originalmente, a cidade de Bangar estava cheia de habitantes. Entre esses aldeões estava um clérigo solitário que, segundo a lenda, possuía poderes ocultos. A construção da cidadela, ordenada pelo chefe do vilarejo, o deixou furioso, pois ameaçava ofuscar sua casa. Ele não queria que nada ficasse entre o sol e sua casa. Quando suas reclamações não foram atendidas, ele lançou uma terrível maldição sobre a cidade, que se tornou uma ruína e todos os seus habitantes morreram. É assim que os habitantes locais explicam a trágica história do Forte de Bangar. Segundo eles, milhares de almas em tormento estão presas na cidade e, à noite, se tornam ferozes e vingativas. É por isso que o governo indiano proíbe o acesso ao Forte à noite. De fato, desde o anoitecer até o amanhecer, é ilegal entrar neste lugar supostamente infestado de espíritos malévolos. E se uma pessoa se atrever a fazer isso, ela enfrentará penalidades legais. Heard Island é uma ilha australiana desabitada e vulcânica no sul do Oceano Índico, entre Madagascar e a Antártida. Não há porto nem vida humana neste pedaço de terra gelado, continuamente submerso no nevoeiro. Somente aventureiros raros puseram ali os pés, e é preciso uma semana de navegação desde a costa oeste australiana para chegar até ela. Esta é a rota escolhida pelos glaciólogos que querem estudar as peculiaridades da ilha. Esta viagem de 4 mil quilômetros é tudo menos suave para os pesquisadores, pois o mar é tempestuoso e a neblina é frequente. Quando chegam às margens da ilha Heard, eles ficam aliviados e espantados, pois eles têm diante dos seus olhos uma paisagem sublime e austera. Imensos maciços cobertos de neve cobrem a ilha, cujo centro é ocupado por um vulcão ainda ativo. O ponto mais alto culmina a pouco menos de 3 mil metros. Mawson Peak, a montanha mais alta da Austrália. Um glaciólogo que visitou a ilha disse, Estar lá é tanto um privilégio quanto um perigo. Na verdade, a ilha está cheia de perigos. Ciclones e nevões são frequentes, e há muitas fendas glaciais. Muitos quase perderam suas vidas lá. Se, infelizmente, os visitantes cometem um erro, ninguém pode resgatá-los. Não é coincidência que a Heard Island esteja perpetuamente deserta. Em território francês, existem delimitações espaciais chamadas Zonas Vermelhas, as quais o acesso é proibido. Estes são lugares devastados pelas batalhas mais devastadoras da Grande Guerra, e onde existem vestígios de produtos químicos. Se você tiver vontade de ir, apesar da proibição, você pode ir por conta e risco. De fato, esta batalha foi um massacre tão grande de seres humanos, um tumulto tão grande de cartuchos e armas químicas, que o ar, o solo e a água estão infectados. O solo ficou encharcado de arsênico, mercúrio e chumbo que permeou em um pedaço de terra. Se os corpos já foram evacuados há tempos, o mesmo não se pode dizer das munições. Existem várias balas e explosivos que ainda não explodiram e se decompõem lentamente sob o solo. Se caminhar por esta área devastada e inspirar um senso de contemplação, este dever de lembrança pode custar caro. Você estará respirando metais tóxicos, que serão sérios efeitos para a sua saúde. É melhor se afastar das áreas e respeitar a proibição. Há uma antiga caverna na Turquia, que tem sido considerada desde tempos antigos como a porta de entrada para o submundo. Esta caverna serviu como um lugar de sacrifício na antiga cidade sagrada de Herápolis, e os cientistas há muito tempo estão fascinados por ela. Eles tentaram desvendar o mistério desta caverna na qual os animais, assim que entraram, sufocaram e morreram imediatamente, ao contrário dos sacrificadores que sobreviveram. Por que o padre sobreviveu e não os animais? Esse mistério ocupou sua imaginação e por muito tempo ninguém quis entrar na caverna, chamada de Plutônio, em homenagem ao deus do submundo. Os cientistas encontraram a explicação. O subsolo da caverna contém uma grande quantidade de dióxido de carbono, que exala sob a forma de gases tóxicos. Os animais mais perto do chão respiravam nesses miasmas nocivos. Quanto aos sacerdotes, que permaneceram de pé, eles foram salvos. Ainda hoje, animais que se aventuram ali morrem de asfixia. Disto isto, mesmo para os humanos, esta caverna continua sendo um lugar perigoso, e seria sábio ficar longe dela. Entre os lugares aos quais o acesso é proibido, não podemos deixar de mencionar as catacumbas de Paris. São galerias sem fim mergulhadas na escuridão. Eles datam da Idade Média e estão localizados a poucos metros abaixo do solo da capital. Os visitantes só podem explorar uma parte muito pequena deles. Mas se você quiser se aventurar nestes túneis subterrâneos com osso, você precisa de alguma preparação. Você vai precisar de uma fonte de luz, pois está muito escuro. Além disso, você pode se perder, pois a galeria é um labirinto sinusioso. Se você estiver acompanhado por um conhecedor, você satisfará sua curiosidade e sairá do lugar sem muitos problemas. Se você estiver sozinho e perdido nesta rede de corredores vertiginosos, sem biscoitos ou água, você terá que rezar para sobreviver até que chegue ajuda. Ou seja, a aventura é perigosa e não recomendada, especialmente se você for claustrofóbico e tiver pouco senso de direção. Durante 70 anos, o número de habitantes de Centralia, uma cidade na Pensilvânia, nos Estados Unidos, diminuiu constantemente. Em 1980, havia mais de mil habitantes e ninguém lá mora hoje. Se você for lá, a primeira coisa que você vai ver vai ser os múltiplos avisos. E se ignorar, você verá coisas surpreendentes. Por exemplo, fumaça saindo do chão. Isso porque em 1962, o subsolo da cidade vem ardendo continuamente. Naquele ano, os bombeiros que limpavam um aterro sanitário incendiaram o depósito sem querer. Desde então, ninguém foi capaz de extinguir este incêndio, que se espalhou por 160 hectares e está ficando maior a cada ano. Você está fascinado por esta paisagem queimada e quer explorar mais, mas isso seria uma má ideia. O incêndio na mina libera gases tóxicos para a atmosfera e também enfraquece o solo, que às vezes causa subsidência e terremotos. Existem, por exemplo, muitas estradas rachadas. Com o passar dos anos, todos os habitantes da cidade tiveram que partir e os edifícios foram sendo gradualmente destruídos pelo governo local. Em resumo, a cidade de Centralia não está prestes a se tornar uma atração turística. Do México, o tráfego de drogas e a violência que dele resulta é um flagelo que o Estado está combatendo. Há 15 anos, a polícia e o exército vêm guerreando com as organizações de tráfico. Os soldados mexicanos estão na linha de frente dessa luta. Em 2011, na Baja Califórnia, perto da fronteira com os Estados Unidos, soldados mexicanos fizeram a descoberta. Era uma enorme plantação de maconha no meio do deserto, cobrindo uma área de 120 hectares coberta por um pano preto. Este campo foi irrigado por um sistema elaborado e havia casas nos arredores, onde os camponeses que haviam fugido quando os militares se aproximaram viviam. Este campo foi o maior já descoberto em todo o continente. Segundo o general do exército, a plantação valia mais de 160 milhões de dólares para os traficantes de drogas. Os proprietários do campo faziam parte do cartel de Sinaloa, o cartel mais perigoso do México. Os soldados estavam, portanto, satisfeitos com esta vitória sobre seus inimigos. Mas eles não conseguiram deitar as mãos na cabeça do cartel, Joaquim Guzman, o chefe da droga. Na verdade, ele escapou por mais alguns anos. Além disso, o criminoso era tão rico e sua atividade tão diversificada que dificilmente a erradicação deste campo teria prejudicado ele. Mas as forças armadas conseguiram capturá-lo após várias tentativas em 2016. Porém, a guerra com os traficantes continua. Este é o fim do vídeo. Conte pra gente qual desses lugares te impressionou mais. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de nos dar um like e se inscrever no canal. E se inscrever no canal.